Pessoal, nesse vídeo eu vou te mostrar os 10 principais golpes do Jiu-Jitsu, certo? Então, bora lá! Pessoal, assim, como vocês sabem, se não sabem eu vou explicar agora, o Jiu-Jitsu realmente competitivo ele não vale soco, chute, nem cotovelado, nem um golpe de contato é só projeções, que são as quedas, as torções, o estrangulamento, certo? Então na sequência eu vou listar os 10 que eu acho os principais que todo mundo tem que saber que treina Jiu-Jitsu, que tá começando, tem que aprender isso e os veteranos também tem que conhecer essa gama de técnicas, tá bom? Então bora lá! O primeiro, pessoal, são as quedas ou projeções, né? Pessoal, isso nada mais é, tipo, o Jiu-Jitsu é igual o Jiu-Jitsu, tipo, ele sempre começa em pé, certo? Então, lógico, tem academias que começam ajoelhado, não é errado, tipo, vai demorando do lutador tipo, já estão avançados, beleza, vão começar em pé, são mais iniciantes, é até bom começar de joelho porque evita queda, cair de mau jeito, porque não sabem cair ainda, né? Aí como tem, fala, aprendendo, vão lutando em pé mas enfim, tipo, as quedas são basicamente isso, são projeções você pode fazer tanto, cata na perna, entra no quadril com o quadril ou tão puxando com a mão, entendeu? Tem muitas quedas que você, assim, lógico, é um conjunto, entendeu? Cada queda tem mais sua especificidade tipo, uma, tipo a baiana, você cata as duas pernas e derruba o algo, acho que você entra no seu quadril no quadril do oponente e projeta ele e derruba ele o Iponsyonagui, o Iponsyonagui, você usa mais a gola com a sua mão mas você usa assim, lógico, tem as partes que você usa mais, mas você usa o corpo como um todo em todas as projeções que no juiz competitivo, a projeção vale dois pontos você derrubou, estabilizou ali entre 3 a 5 segundos no chão já com os dois pontos, pra você que derrubou tá bom? Então, são projeções, tipo, um exemplo, como eu falei é a baiana, é o Iponsyonagui, é o Iponsyonagui, é o Iponsyonagui, é o Iponsyonagui, é o Iponsyonagui que eu boto, tem vídeos, né, melhor dizendo, que eu boto aí com quedas, com golpes de jiu-jitsu aí você vai vendo, dá uma pesquisa aí no canal depois que você vai achar, tá bom? então bora pro próximo golpe pessoal, o próximo é o mais clássico, né, o armlock, a chave de braço eu tô botando aqui, ó, fiz até um vídeo mostrando o armlock nada mais é você, tipo, tá na guarda fechada mas pode ser tipo da guarda fechada, da montada, das costas, em pé que você, tipo, usa as suas duas pernas, vai entrelaçar o braço do adversário, certo? travar, sempre pegar acima do cotovelo dele, né, aqui, na alavanca do braço e daí você faz um golpe, que é uma alavanca, como eu falei você vai puxar, que vai doer o cotovelo do oponete vai puxar o lado contrário, né, você vai puxar aqui na mão puxar aqui, e vai dar uma forçada no cotovelo, levando ele a bater ele é um golpe bastante bom que, pô, eu acho que na maioria das academias são um dos primeiros golpes que você aprende, né então é isso aí, galera, vamos pro próximo pessoal, americana pra quem, assim, lógico, já é um golpe mais complicado porque já exige mais, é, mais técnico pra fazer ele pode ser feito, o pessoal costuma fazer na montada quando você tá na montada, você pega o braço do cara, joga a puxão eu tô mostrando aí no vídeo na lateral você joga a mão pro chão passa a sua mão por dentro do braço do cara quase na altura do cotovelo aí você pega o seu próprio punho e daqui você vai novamente torcer, ó vai dar quase uma chave de ombro nele às vezes de cotovelo e ombro, né pega os dois mas é chamada americana, tá bom? vamos pro próximo pessoal, o próximo é a kimura é quase também uma chave de ombro, certo? de ombro e cotovelo dali você pode pegar nos 100kg, nos dar a guarda fechada é um golpe bastante eficiente, certo? se você fazer da maneira correta que eu tiro o que? você vai pegar no... vou fazer o da guarda você tá na guarda do meio do punho do adversário você vai fazer o abdominal sua mão que tá ali que vai passar por dentro do braço dele, certo? ali na altura do cotovelo você vai pegar no seu próprio punho e daí você vai puxar, certo? com a guarda fechada vai puxar que você vai levar a mão dele direção à nuca dele, certo? que aí ele vai fazer um movimento de torção e vai doer o ombro e ele vai bater, certo? é quase parecido com a americana, né? só muda o estilo mas em teoria é uma chave de ombro e cotovelo vamos pro próximo pessoal, o triângulo também é um... bastante conhecido, né? uma das pessoas que já... nos primeiros treinos já aprendem o triângulo que já não vai ser um estrangulamento, né? não é uma torção é um estrangulamento você usa suas pernas e mão pra... usa suas pernas pra entrelaçar, certo? vou falar o da guarda que é o mais conhecido que tá lá se você domina uma mão com o adversário ou manga você impõe o braço pra dentro dele e com sua perna ao lado contrário do braço que você pegou se você pegou o braço esquerdo do oponente você vai jogar a mão esquerda dele pra dentro vai jogar a sua perna por cima e fechar um triângulo, certo? pescoço do oponente pegando o pescoço e o braço aqui, certo? entre o pescoço e o braço aqui então você vai jogar pra cá o braço do oponente sempre jogar cruzando nunca deixa o braço dele ficar aqui senão não pega certo? o erro muito comum das pessoas quando botam um triângulo é... fechar nas costas eu tô mostrando na sequência mas é mais um ajuste você tem que sair do lado do meu quadril fechar um triângulo e apertar aí você vai dar um sufocamento um estrangulamento com sua perna então é isso que eu vou chamar triângulo pessoal, mais um estrangulamento essa é a guilhotina, né? acho que a maioria das pessoas que também conhecem a guilhotina que é... que você pode fazer da guarda pode fazer em pé tá em pé acontece muito quando o cara vai entrar em queda em você e ele não derruba você defende já entrelaça a cabeça dele por seu braço e outra por baixo da axila aí você vai fazer o movimento de puxar pra cima empurrar pra cima com essa facanzinha na mão na garra do oponente certo? aí vai dar uma asfixia e ele vai bater muita gente erra porque ele quer puxar por trás esticar o pescoço beleza, você pega mas quando você pega a guilhotina você tem que apertar apertar pra dar um sufocamento e fazer as distâncias do adversário tá bom? vamos pro próximo pessoal, o clássico é o mata-leão certo? você já... você já deve ter visto no UFC é um treino de jiu-jitsu alguém já briga no mata-leão é um combate bastante eficiente ele costuma ser feito das costas você tá pegando as costas do adversário você joga a mão por dentro aqui do pescoço abraça seu próprio bíceps aqui e depois joga por dentro a cabeça do oponente fica aqui você só precisa apertar e ele assim que se ir ele bate, né? levando a finalização então é um combate bastante simples assim quando você aprende lógico, até chegar nele tem uma certa dificuldade mas quando você tá com ele encaixado pra fazer a justiça do adversário é só questão de ajuste mas é um gol muito bom muito eficiente certo? vamos pro próximo pessoal, o próximo não é um golpe em si, né? é o 100kg porque o 100kg não é um golpe tipo é uma estabilização você tá lá no adversário passou a guarda estabilização no 100kg mas dali você pode vai lá pra muitos golpes tipo armlock triângulo os golpes que eu falei aqui que mura americana guilhotina certo? ela é uma posição que abre vários leques pra outras posições até posições de pontuação tipo montar joelho na barriga certo? mas é uma posição muito boa 100kg pessoal, essa é uma das posições que eu mais gosto certo? no jiu-jitsu que é a montada que se diz mais dominância no adversário nada mais é que o adversário tá deitado dali você pode acontecer a montada invertida a montada normal clássica tem vários tipos mas vamos falar da clássica que você o cara tá deitado de costas você vai se sentar na barriga do cara com seus dois joelhos no chão o importante é você subir certo? o seu joelho que ficou no chão na montada sempre subir até encontrar na cima do oponente aqui que ele vai ficar bastante imobilizado porque as pessoas erram na montada porque querem deixar seu quadril muito atrás seu quadril quase em cima do quadril do oponente qualquer barrigada que ele faz você tá sucessivo a sair se você deixar o quadril bem quase no peito dela aqui em cima mesmo que ele levando o quadril ele não vai conseguir sair porque você tá dominando o peito dele certo? aí você tem que dominar as duas mangas também pra ele não te capotar dominar as duas mangas sobe o joelho em direção a axila dele o mais alto possível que ele dá uma posição muito boa certo? daí ele vai ocupar várias finalizações armlock triângulo kimura tem vários legs que saem na montada certo? vai pro próximo pessoal esse próximo também é um gol que eu gosto muito que é a pegueira de costas certo? a pegueira de costas no jiu-jitsu igual eu falei no caso a montada é 4 pontos a pegueira de costas também é 4 pontos eu até fiz um vídeo aqui falando da pontuação no jiu-jitsu dá uma olhada mais detalhadamente mas as coisas é muito bom pessoal você pode pegar as costas dos 100kg costas da montada costas em pé certo? os 4 apoios tem várias posições você pode pegar as costas certo? e é uma posição muito favorável como eu falei dali você pode aplicar vários golpes tipo mata-leão o Ezequiel o Arc Flash o Arm Lock certo? tem uma grande gamba de finalizações daquele golpe certo? então é isso aí pessoal espero que tenham gostado do vídeo trouxe aí 10 golpes os 10 principais golpes dos jiu-jitsu que eu acho mais interessantes você saber lógico tem outros certo? se quiser pode fazer a parte 2 mas aqui eu trouxe só 10 os que eu acho mais importante você saber certo? então espero que tenham gostado do vídeo não se esqueça de se inscrever no canal aí certo? muito importante deixa o like também sempre está fortalecendo o canal com o like e minhas redes sociais estão aqui certo? confere lá meu trabalho também todos os patrocinadores que acham no canal estão aqui na descrição que aparecerá aí durante o vídeo beleza? tamo junto os tchau 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 Obrigado.